Fala galera, tá começando aí mais um vídeo do canal Coração do Ceará Ivan Batista trazendo aí mais um vídeo pra vocês Vocês achavam que eu não ia mais voltar a fazer os vídeos né galera Pois é, estava bastante ocupado aí Infelizmente tinha dado uma parada E voltando novamente hoje Fazendo aí mais um vídeo aí pro canal Coração do Ceará Vim agora de Kixeramobim Estou na entrada da Jurema Jurema é o interior Tô vizinho aqui a pista agora Barrocas é bem aqui na frente E Jurema fica pra cá Eu vou seguir agora nessa estrada Vou fazer um pouco de trilha aqui Vou pedalar um Total X aí até onde der pra mim ir E agora galera, vindo de Kixeramobim até aqui a estrada Deu mais ou menos aí uns 8 km e 500 metros Foi o que eu andei até agora 8 km e 400 metros Ainda não deu pra cansar Então eu vou continuar agora seguindo aqui na estrada Ok? E volto com mais vídeos pra vocês Galerinha, eu voltei aí Andei mais 100 metros de estrada abaixo aqui agora Estou aqui na parede do açude da Jurema Galera, esse açude aqui Quando eu era criança Eu passava aqui na parede desse açude Quando eu ia pro colégio Que eu estudava ali na Jurema Eu passava aqui quando eu era criança Eu tinha aí uns 6, 7 anos de idade mais ou menos Esse açude aqui era cheio Eu tinha bastante água E voltando aqui agora Nesse momento Estou aqui nesse açude Vem tantas lembranças né Do tempo de infância Do tempo de colégio Quando eu passava aqui com os meus colegas Aqui na parede do açude Só lembranças boas Que eu tenho daqui Então é isso galera Estou aqui na açude da Jurema Mostrando aí pra vocês O açude já está quase seco Tem bastante pasta em cima Pouca água E é isso aí Relembrando o passado O tempo de infância Sempre é bom relembrar né Então é isso galera Vamos ver aí o que a gente pode filmar mais na frente aí Acho que vou seguir mais pra frente Lá na frente agora vai ser Barrocas né Aqui é Jurema E pra cá pra trás é a pista né Mas eu vou continuar em frente Eu acho que eu vou até ali Barrocas Ali mais ou menos Vamos ver o que é que dá pra filmar aqui pra frente Valeu Vamos ver o que é que dá pra filmar aqui Vamos ver o que é que dá pra filmar aqui Ainda aqui na Jurema galera Passando aqui vejo uma casa Uma das casas que eu morei aqui no interior né Quando eu era criança eu morei aqui nessa casa Faz bastante tempo Não me recordo o ano Eu era pequeno na época Lembro-me que a minha irmã também era muito pequena Eu cuidava dela nesse tempo E a mãe e o pai criou a gente um bom tempo nessa casinha E hoje ela está assim Destelhada, sem porta Essa casinha eu morei bastante tempo aqui Aqui vizinho tem um açudinho aí Que não dá pra ver aqui do outro lado É, tomei muito banho nesse açude Quando sangrava aqui Essa estrada é cheia de água aí Muita água a gente tomava banho no meio da estrada Era muito legal, muito massa Infância, show de bola Então é isso aí galera Resolvi sair de Quixeromobim pra um pedal Sem rumo né E acabei vindo pra cá Escolhi esse local Aleatório mesmo né Acabei vindo pedalar pra cá Sem ser nada combinado E graças a Deus Estou relembrando muito do tempo de infância Estou gostando de estar gravando pra cá E mais na frente aqui galera Mais na frente Seguindo aqui em frente Lá tem o colégio onde eu estudei Onde eu era criança né Vou pedalar até lá E vou mostrar aí pra vocês ok Bom, o colégio galera Fica pra cá Em cima desse alto aqui Lá em cima tem o colégio Eu resolvi dar uma parada aqui Porque eu estava relembrando Do tempo de colégio Todos nós A maioria Vinha ou a pé Ou de bicicleta Né Pro colégio E na época Tinha uns colegas nossos Que vinha de bike É Descia aqui muito rápido Esse alto né Ele é muito perigoso Tem bastante buraco Agora não Agora passou uma máquina E tá bem melhor Mas na época Tinha bastante buraco E vocês veem que ele vem Ele tem essa curva Ele dá essa curva aqui E tinha galera que vinha E não pegava no freio da bike Um colega meu Relembrando aqui Sempre que ele descia Ele descia sem pegar no freio Ele nunca fazia essa curva Ele sempre passava direto Vinha cair aqui dentro desse mato Aqui no pé da cerca Sempre que ele caia Ele ficava chorando aí Galera é muito engraçado E a gente sempre falava Mas nunca mais faça isso E ele não Não vou mais fazer E no outro dia ele vinha Quando a gente olhava Os meninos gritavam Olha lá O fulano que tava descendo Que eu não vou falar o nome do cara Pra não ficar feio Quando eu olhava ele vinha Sempre vinha Descia Dizia que não ia mais Aí Lá embaixo De novo Sempre caia Certeza Era certeza Sempre quando a gente via Lá veio fulano de bike A gente já sabia que levar uma queda Todo mundo já ficava esperando A hora da queda E era certeza Ele sempre caia Aí ia chorar Galera E no outro dia já ia de novo E Puf Caia de novo É sempre assim É muito engraçado galera Esse tempo foi muito bom Desde que não fosse eu Caindo de bike Né galera Nunca gostei de cair de nada Vamos continuar Vamos ali ver o colégio agora Galera Chegando aqui no colégio da Jurema Andei mais de 10 quilômetros De Kixiramopim até aqui Concluindo mais de 10 quilômetros Consegui chegar até o colégio Onde eu estudei Quando eu era criança Vou mostrar aí pra vocês Bom galera Esse é o colégio onde eu estudei Certo? Aqui na Jurema Nossa cara Tá Totalmente coberto Por mato galera Olha Pintura já velha ainda A pintura Daquele tempo Que eu estudei aqui Né Telhas Tem telha quebrada Completamente abandonado Nossa cara O colégio que eu estudei Quando eu era criança Tinha uns 7 anos de idade Quando eu estudei aqui Nesse colégio Cara E ver desse jeito assim Coberto de mato Pintura velha Telhas quebradas Esse é o colégio que eu estudei Se encontra hoje Nessa situação Em 2019 Completamente abandonado Vindo por esse outro lado aqui É impossível de ver O lado da entrada do colégio Que o mato tomou de conta E tampa completamente A visão Que a entrada do colégio É desse lado de cá Ó A entrada do colégio Não dá pra ver Por conta do mato Né Que tomou de conta Se alastrou aqui no local Aqui vizinho tem uma casa Também tá abandonada Não mora mais ninguém Nem portas tem Quer dizer Algumas portas né Os que sobraram aí É Então essa é a situação do colégio Aqui da Jurema Né Se encontra nessa situação Totalmente abandonado Coberto de mato E telhas quebradas Também E pintura velha E pintura velha ainda Do tempo que eu estudava aqui Então é isso aí galera Colégio Aqui da Jurema Completamente Abandonado Então é isso aí galera O vídeo tá chegando ao fim Se você gostou deste vídeo Curta Compartilha aí galera Com seus amigos Pede mais galera Pede mais galera Se você tiver gostando aí Comenta aí embaixo Tô gostando dos vídeos E a Rivan faz mais E com certeza eu irei fazer Saindo de casa Treinamento de pedal Que eu amo bastante E aproveitando pra gravar Entendeu Mostra aí galera O interior onde eu estudei Onde morei Né Passei a minha infância Então galera Curte esse vídeo Compartilha Comenta Um abraço Fui Tchau Tchau Tchau